Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo Dessa vez, mano, eu vou falar que já vou largar aqui, vocês leram, mas vai ter série de Guru of War no canal Você fala do nada isso, Rafa, do nada, é que eu tô super hypado pro Ragnarok Então a gente vai trazer aí pra relembrar, trazer um modo história legal, mano, muito vídeo de Guru of War também Inclusive a gente já começou a fazer uns reacts, uns negócios, eu tô hypadaço pro Ragnarok Primeiro então comenta aí se tu tá hypado ou não E já vai deixando teu like e se inscrevendo no canal Como eu falei, vai ter, porque vai ter? Porque eu vou dar upgrade no meu PC E agora ele vai rodar liso, mentira, não vai rodar liso, mas ele vai rodar, né gente? Ele não vai engasgar, ele não vai travar, eu vou conseguir gravar pra vocês Então vai ser uma experiência legal e supimpa, supimpa, eu falei isso E já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SV E eu vou contar pra vocês, vai sair, não sei se já saiu o vídeo Provavelmente eu vou falar do vídeo de upgrade do PC, vou mostrar as configurações e tudo mais E depois vai ser esse vídeo aqui Mas eu já garanti o Guru of War, porque entrou em promoção Vou mostrar aqui pra vocês, então já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, não esquece Já estamos aqui galera E mano, tô na Steam, por quê? Eu vou fazer de PC, né mano? E eu comprei por quê? Promoção da distribuidora Playstation, mano Eles estão com uma super promoção aí, com até 75% Daí a gente clica aqui, ó E vai ver, ó, um Uncharger que vai... a pré-venda, né? Mas isso aqui que nos importa O Guru of War tava em promoção, mano Ah, é 40 conto de desconto Mas é 40 conto, mano, 20% na verdade Ó, beleza Aqui, ó, 5 de fevereiro de 95, mano Sou o véio Enfim, galera Aqui, ó, o trailer Vocês sabem que o negócio é sensacional, mano Não tenho o que dizer O negócio é lindo demais esse jogo Daí eu fiz o quê? Eu comprei, mano Eu comprei, botar aqui a biblioteca Só pra vocês verem, ó Eu ainda não joguei, galera Eu ainda não joguei Eu só peguei aqui, ó Ganhei uma carta Eu ganhei uma carta, que legal Alguns reviews da comunidade Mas, mano, eu só abri Pra ver se tava funcionando Mas não joguei Ele diz tempo de jogo Mas eu acho que é o tempo que demorou pra abrir Pra gente fechar, mas enfim Enfim, gente Eu já, em 2018, quando lançou Eu vi os streamers Alonsoca, Max, BR, KSEDU, Zangado Todos eles jogarem aí O Luke Scalamander Salamander Todos eles eu vi jogarem Mas eu não tinha Playstation 4 Nem 5 agora Então Não tinha como, né? Mas agora lançou pra PC E a gente vai tá trazendo, gente Então Já fica como dica aí pra vocês Tá em promoção Os jogos ali da distribuidora Playstation Então se você tá pensando em comprar Deixa eu voltar aqui, ó Tem até quando vai, será? Deixa eu ver Deixa eu ver pra ajudar vocês aqui, ó Não diz até quando Pior que não diz, mano Pior que não diz Pode ser que acabe amanhã Mas enfim Na data que eu tô gravando esse vídeo Que é dia 17 Tá em Prometion Então Aproveita Compra Garante aí Agora Você tem Playstation 5 Mano Link Ou Playstation 4, né? O link pra compra do Do Guru 4 Pra Playstation 4 e Playstation 5 Tá na descrição Venda oficial da Amazon Lembrando Venda oficial da Amazon Chega super rápido Então já tô lançando a braba aí pra vocês Que querem Garantir esse jogo Vou falar um pouquinho então Voltar pra tela Enfim, galera Como eu falei pra vocês Vou dar sim um upgradezinho No PC não é um negócio assim Meu Deus do céu Vai ter um vídeo específico Se já saiu então Confere aí Provavelmente já tenha saído Mas a questão É o seguinte A gente vai trazer uma série Eu tô hypado Então comenta aí Se tu já jogou Se tu vai rever a série Pra lembrar Pra ver o Ragnarok depois Comenta aí o que tu vai fazer Então Esse vídeo é mais ou menos Pra dizer isso Não esquece Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, falou e fui